O Homem-Aranha, Spider-Man, no original em inglês Alter Ego, de Peter Parker, é um personagem fictício, um super-herói que aparece nas revistas em quadrinhos. Banda desenhada em Portugal, americanas, publicadas pela Marvel Comics, existindo no seu universo partilhado. O Homem-Aranha foi criado pelo editor-escritor Stan Lee e pelo escritor-artista Steve Ditko. E a sua primeira aparição foi no livro de antologia Amazing Fantasy, dia 15 de agosto de 1962, durante a Era de Prata da Banda Desenhada. Lee e Ditko conceberam o personagem como um órfão que foi educado e criado pela sua tia May e o seu tio Ben em Nova York. E enquanto adolescente, tem de lidar com as lutas de áreas normais da sua idade.